Música Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na arca de Noé Olha bem meu amor, final da odisseia terrestre Sou Adão e você se mirar Minha pequena Eva O nosso amor, na última zona de Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça Pelo espaço de um instante Me cobre com o teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirut e o Madagascar Toda a terra Reduzida a nada Não há nada mais E minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Olha bem meu amor Final da odisseia terrestre Sua dã e você se mirar Minha pequena Eva O nosso amor, na última zona de Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça Teu espaço de um instante Eva Me cobre com o teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Eva O nosso amor, na última zona de Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você E voando bem alto Me abraça Me abraça Teu espaço de um instante Me leva Me cobre com o teu corpo e me dá A força pra viver A força pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva Eva O nosso amor, na última zona de Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você Sozinho com você E voando bem alto Me abraça Teu espaço de um instante Me leva Me cobre com o teu corpo e me dá A força pra viver A força pra viver A força pra viver A força pra viver Música A força pra viver A CIDADE NO BRASIL